Eu vivo de que é apaixonado O coração magoado foi capricho seu Pensei que me quisesse tanto Mas no entretanto já me esqueceu Não, não, não era eu O dono do boquete rosa Linda e perfumosa que você me deu Não, não, não era eu O dono do boquete rosa Linda e perfumosa que você me deu O dono do boquete rosa Morena se você soubesse o quanto que padece O coração que ama Talvez tu me tivesse amor e mataria a dor Que no meu peito inflama Não, 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 tu não me engana Eu finjo que não lhe conheço E de você eu me esqueço Oh linda serrana Não, 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 tu não me engana Eu finjo que não lhe conheço E de você eu me esqueço Oh linda serrana 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 Oh linda serrana